O que é a Copa do Mundo? Acredito que a gente vai ver um jogo muito disputado hoje, Vilani. Ninguém vai querer ficar pelo caminho e a vaga para as quartas de final está a 90 minutos de distância dessas duas equipes. Segue a escalação do Brasil. O esquema tático é o 4-3-3 com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade para o ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. E o Uruguai está na tela, está pronto! O Caio, esse negócio de esperar para depois atacar é um estilo de jogo que muita gente critica, inclusive eu não gosto não. Agora, de repente funciona, quero te ouvir. Eu também não, Vilani, mas muitos times foram campeões jogando desse jeito, inclusive aqui no Brasil. Eu prefiro um futebol mais vistoso, mas os resultados estão aí para mostrar que também funciona. O que é o Uruguai está na tela? Do perigo! Que chute foi esse? Rodrigo! Esse é Richardson! Passe errado! Direto na marcação! Teve falta! Vamos com a lei da vantagem! Atenção! Atenção! Bola enfiada! A batida. Pega o goleiro. Tem a batida do mescanteio na área. Atento. Arrepia a batida do mescanteio. Olha o corredor por ali. Gol! Gol! Tá 1 a 0 logo no começo. A marcação bobiou. O time armou um contra-ataque muito rápido. E aí bateu com categoria. Cara a cara. Só atirou. Linda bola colocada que foi morrer no fundo do gol. A batida arbitragem. Vamos nessa. Segundo tempo. Brasil à frente no placar. Rodrigo. Lucas Paquetá. Aparece bem para bloquear a finalização. Valverde. Cáceres. Valverde. Suárez partiu. Tá no ataque. Agora para deixar tudo igual. Bom desarme na hora certa. Afasta o perigo. Cobra. Atenção. Na área. Defesaça. O goleiro faz milagre, Caio. Cabeceio forte. Difícil de buscar. Mas o goleiro tá num dia inspirado. Danilo com a bola. Bateu. Salvo. O goleiro cresce. Fecha o gol. Tava vendido. Cara a cara. E conseguiu um milagre. Espetacular. Lá vem o escanteio na área. Tira mal a bola do cruzamento. Segue o ataque. Pressionou bem e cortou. Marquinhos. Parou. Parou. Gol. Anulado por impedimento. Caioba. E se lamenta muito porque já tava saindo pra comemorar. Tava um pouquinho à frente sim. Arrascaeta. Darwin recebe. Chega bem pra roubar. Impedimento. Lance difícil. Quase na mesma linha. Linha. Olha só. É praticamente um convite pra ser atacado. Retranca forte. E tentar o contra-ataque. Paquetá. Recebe Richarlison. Chega no Alex Telles. Corta a defesa na área. Divide bem. Na bola. Limpo. Manda pela lateral. Cáceres. Bom carrinho. Fica com a bola. Danilo com a bola. Pegou bem. Leu. O cruzamento foi decidido. O jogo tá parado. Vai ser chamado um atendimento médico. Dedos cruzados pra que não seja grave. Vamos torcer pra que não seja nada sério. O atendimento médico já foi propidenciado. E como não teve falta no lance. Vem bola ao chão. Valverde. Liso. Passou rápido. Intercepta o passe na hora H. Arrasca recebe. Vai bem. Desarma na defesa. Com a bola, Rodrigo. Recuperam a posse da bola. Dá pra acelerar. Armar o contra-ataque. Atenção. Palmas pra ele. Se antecipa e corta o passe. Tem vantagem. Arbitra manda a seguir. Delacruz recebe. Que bola pra empatar. Afasta a defesa. Bata o ataque. E agora a juíza puxa o amarelo pra punir por aquela outra falta. Bateu. Bola viaja pra área. Valverde. Tá batendo o Ederson. Militão vacilou, perdeu. Suárez com a bola. Suárez. Mandou pro gol. Salva, Ederson. Goleiro. Pega muito. Que defesaça do Ederson. Bateu o escanteio. Defendeu espetacular no puro tempo de reação. Ele salva. Não passa nem Wi-Fi. Inacreditável. Vilani. Tá fechando o gol. Valverde. Vem a batida pro gol. Linda defesa. Espetacular, Caio. Espetacular, sim, Vilani. O tempo de reação do goleiro pra conseguir chegar na bola foi sensacional. Pra fora. Que perigo. Que chute foi esse. Lucas Paquetá. Neymar gosta e tem a bola. Danilo. Defendeu. Tava esperto. Atenção, cobrou. Joga na área. Bola cruzada. Corta, mas não tira. Tem perigo ainda. É agora. Parteu. Tenta de bicicleta. Vai pra fora. Passou os unidos, Caio. Raspando o gol, Vilani. Ia ser um golaço. Um pecado essa bola não ter entrado. Neymar. Vinícius Júnior. Liso. Tá no ataque. Chegou pra fazer. Pra fazer. Lucas Paquetá. É só fazer. Defesa fácil pro goleiro. Bela Cruz recebe. Corta a zaga. Mata o ataque. Vai partir pra cima. Defendeu o goleiro. Escanteio. Pressão pra empatar. Afasta mal o cruzamento. Tem ataque ainda. E ele bateu. Deu na trave. E a vaca deitou. Lá se foi a jogada. Bombo Richarlison. Erro do Casemiro. Perdeu. Arrasca com ela. Trila o apito pela última vez no primeiro tempo. Aquilos. Aí o estéreo. Intervalo de jogo. Arbitra a bola rolando. Arbitra a bola rolando no segundo tempo. Entra bem. Desarma. Desarma. Aqui é o bom. Parabéns. Esse é o Richard Lisson. Pegou, olha o rebote. Providencial arrepia pra longe. Rodrigo tem a bola. Vem a bomba pra fora. Foi da força, Caio. Finalização muito forte e saiu raspando a trave. Levou muito perigo. Casemiro. Alex Delis. Bola pro Neymar. Olha o gol. Na hora certa, no tempo certo. Ele desarda e fica com ela. Federico Valverde. Bom, bom passe pelo alto. Vão ganhando o campo no ataque. Mandou longe. Muito longe. A batida colocada não foi feliz. Caioba. Foi uma finalização meio forçada, né? Meio afobada. Dava pra ter caprichado mais ou até tocado a bola. Recebe Richard Lisson. Vini Júnior. Errou. Errou. Inacreditável, Caio. Era pra ampliar o placar. Vilani, um gol perdido assim, pode acabar dando moral pro adversário se recompor. Eles podem crescer no jogo e conseguir o empate. Passou de passagem, Caio. Linda jogada individual. Suárez. Se manda pra frente, Uruguai. Quero ver o ataque. Vem escanteio. Será que sai o gol de empate? Ficou fácil. Esse escanteio meio fechado demais. Pega o goleiro. Dela Cruz recebe. Valverde. Gol. Pra empatar o jogo. Vale a pena rever esse gol, Vilani. A enfiada de bola na área foi perfeita. E com marcação e tudo, a finalização saiu. Foi muito bem pra encontrar o espaço na hora de bater o gol. Um a um no placar, jogo aberto. Segundo tempo, 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Falta. Será que vem cartão? Bombo Richarlison. Bombo Richarlison. Se levantar a cabeça, tem opção. Desce sem marcação. Defende e não deixa passar. O jogo está aberto, como mostra o número de finalizações aí na tela. Os dois times estão indo pra cima e buscando a vitória a qualquer custo. Não tem interesse de nenhum dos lados em ficar só no empate. Defende o goleiro no tempo de reação. Atenção, pulou nela. Atenção, escanteio na área. Olha só a defesa dele. Desarme limpo. Atenção, Brasil parte pro ataque. Quero ver. Tá morto o ataque. Já tem bola recuperada. Atenção, pode sair o contra-ataque. Opa, dividida. Não foi legal a arbitragem. Pega falta. Atenção. Matou bonito. Tinha marcação. Ainda assim, ele fica com ela. Em profundidade das costas da zaga. Não deu. Ele corta o cruzamento. Cortou. Pressão no ataque. Pentancur. Ederson é o nome dele. Que defesa. Impressionante como pega o Ederson, Vilani. Sobe a placa. Tem substituição. Bateu por cima na área. Afasta mal o cruzamento. Tem ataque ainda. Salva Ederson. Goleiro. Pega muito. Que defesaça do Ederson. Vinícius Júnior. Dá o bote. Limpo. Cáceres. Torreira. Vem pro ataque o Brasil. Vinícius Júnior bateu. Em cima da defesa. Vão tocando. Procurando espaço na defesa. Marquinhos. Com a bola, Bruno Guimarães. Soares. Mal no lance. Perdeu. Torreira. Bola com outro time. Arrasca recebe. Atenção. Pode ser agora. Sensacional. Pega o goleiro. Era chance pra passar a frente e liquidar o jogo, Caio. Segurou o empate já no finalzinho do jogo. Interceptado. Era bom o lance. Último ataque. Último respiro. Eles descem pra tentar a vitória. Substituição pra oxigenar o time. Cáceres. Bola pra Bentancur. Aí o De La Cruz. De La Cruz recebe. Soares com a bola. Tá batendo o Ederson. Rodrigo. Tic-tac, tic-tac. O relógio passa rapidinho. São 40 minutos da segunda etapa. Erra o passe. Dá de presente. Martela. Ganha campo. Puxa o ataque. Pode ser o último. Pra tentar a vitória. Marquinhos. Danilo. Vini Júnior. Bora a cruzada. Quero ver. Quero ver. Toque pro Viníci Júnior. Bruno Guimarães. Danilo. Com ela, Casemiro. Com a bola, Bruno Guimarães. Pro gol. Trava o chute. Não afasta. Defesaça na conta dele. Parecia vendido. Foi buscar. Ele saltou. Cobrou. Cobrou. Manda na área. Tira mal a bola do cruzamento. Segue o ataque. Neymar com ela. Gol. Para ganhar o jogo. No finalzinho. Caio Ribeiro. Que jogo, Ruga. A partida parecia caminhar para o empate. Mudou tudo agora. E falta pouco. Um espetáculo de gol para decidir o jogo. A vitória está nas mãos. Caio. Já está nos acréscimos, Vilani. Agora é só jogar sério para segurar esse placar. Termina o jogo. Para avançar a próxima rodada do mata-mata. Que resultado. A torcida esperava um resultado mais tranquilo. Mas acho que não vai reclamar, não. Classificação garantida nessa fase eliminatória. Agora é pensar no próximo adversário. Partidaça do Neymar, Caio. Quero te ouvir. Ele virou o grande protagonista. Quando meteu o gol da vitória no final. Claro que a gente tem que elogiar a atuação dele.